Música Bem vindos a mais um Chapado Presto E no programa de hoje vamos falar sobre o encadernado do Flash A nova fase do personagem já no renascimento Que a Panini está publicando em encadernados Esse aqui é o primeiro, vai reunir a Flash Rebirth nº 1 E as 5 primeiras edições da mensal Na verdade quinzenal do personagem que é publicado lá nos Estados Unidos O roteiro é do Joshua Williams Williamson, os desenhos do Carmini de Domenico E as cores de Ivan Placencia E conta uma história interessante tentando retomar algumas coisas Que já foram mostradas naquele especial do Rebirth Que eu falei aqui acho que em junho Foi lançado em junho, maio, junho, alguma coisa assim Que inaugura esse novo momento da editora E vai recuperar alguns elementos até pré-crise nas pintas-terras A primeira edição que é do Rebirth Que funciona como reposicionamento desses personagens A gente tem o Barry investigando a morte de uma mulher Que pode ser ou não culpa do marido dela É um caso bem análogo ao que aconteceu com ele Da morte da mãe dele O pai dele foi condenado a prisão perpétua E depois só mais pra frente que ele conseguiu reverter isso Que é quem tinha matado era o Dr. Zoom Nesse caso a gente Ele está contando essa história só pra situar Só pra retomar alguns elementos do próprio personagem Contar pro leitor que não acompanha Mas ele não é tão importante pra história O principal na verdade é ele fazer essa lembrança Dos fatos da vida dele De eventos da vida dele E outros eventos que ele vai começar A ser confrontado E a força da aceleração Começa a aparecer algumas memórias Que são de um outro Barry Allen De um Barry Allen De um universo paralelo Que na verdade a gente sabe que não é um universo paralelo Mas é do período pré-renascimento Pré-flashpoint Na verdade Antes dos 9-52 E aqui a gente vê que os personagens Retomando aquilo que foi contado em Renascimento Os personagens perderam meio que 10 anos Da memória da vida deles Dentro dessa memória O Barry acaba morrendo Mas é uma consequência bem drástica Outro personagem que volta E todo mundo está comemorando É o Wally West Que foi esquecido no limbo Do Flashpoint E agora ele retorna finalmente A fazer parte desse novo universo DC E vai trazer Boas memórias Outras más E causar bastante confusão cronológica Nesse novo universo Do Rebirth Aqui a gente só tem um reposicionamento do personagem Como eu disse O Wally aparece Fala que ele é de um universo Que o Barry já tinha morrido A mãe do Barry tinha morrido também Pelas mãos do Dr. Zoom Do Professor Zoom E no fim eles resolvem se separar O Flash vai desenvolver a própria investigação Do que está acontecendo Junto com o Batman E o Wally vai procurar os seus queridos amigos dos Titãs Que vai gerar a revista mensal Revista mensal nos Estados Unidos Aqui a gente já sabe que vai ter Ela vai ser lançada num encadernado Que vai dar desenvolvimento a esse A esse embate De universos Esse confronto dos dois universos Quando entra na revista mensal propriamente A gente vai acompanhar uma história Do Barry Refletindo sobre aquilo que aconteceu com ele Com a volta do Wally Esse universo Se ele Se esse universo Deveria existir ou não Se a culpa é dele Ou não E junto a isso Alguns problemas De ele é o homem mais rápido do mundo Mas ele não consegue Salvar todas as pessoas Ao mesmo tempo Ele não consegue se dividir Quem dera Ele tivesse o poder do Madrox Do X Fator E além da super velocidade Se dividir em várias pessoas Para salvar todo mundo Mas ele não consegue Até que Acontece uma tempestade Na cidade Uma tempestade Da força da aceleração Que vai dar poder A todas Ou a muitas pessoas De Central City Aí um dos personagens Que ganha poder É um parceiro dele Um policial Que trabalha junto com ele No departamento de polícia Eles vão treinar juntos Vão Vão Firmar uma parceria Super heróica Mesmo Ainda que o detetive Não consiga Elaborar o nome Até o final Da edição Ele faz O seu próprio uniforme Um uniforme bem Bem interessante Sem aquele lance Das roupas coladas Mas que ficou bem legal E aí várias pessoas Começam a ter super poder Em Central City E o Barry Começa a treinar Essas pessoas Ela É um arco Que vai fazer Referência a duas coisas Uma vai lembrar bastante Qual que é o clima O cenário pintado Que a gente acompanha Na série Flash da Warner Onde o Barry Ele tem toda uma equipe Por trás Mas o principal É que ele tem Uma parceria muito grande Com o laboratório Que estuda e treina O próprio Barry Nesse caso Ele não vai ter uma equipe De ajudantes Como acontece Como aconteceu No começo dos 952 Com o Arqueiro Verde Mas ele vai firmar Uma parceria bem grande Com o laboratório Que vai Que começa a estudar Os Os Velocistas E fazer uma E fazer um treinamento Desses velocistas Tanto para se transformar Em super herói Quanto para Simplesmente para Controlar Esse super poder Então Em vários momentos Lembra A série do Flash Outra coisa Que vai ajudar A lembrar E vai remeter É O vilão Que aparece Que se chama Deus da Velocidade Ele tem uma roupa Bem melhor Do que do Savitar Do seriado Mas é um personagem Análogo E que vai ser Explorado Nesse primeiro arco Como eu disse Ele ainda não se resolve Mas até o final Da 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 história Desse arco No próximo Na próxima edição A gente vê O que vai se concluir Outro personagem Que dá as caras Além do Ali West Ruivo É o Ali West Negro Que foi criado Nos 952 Ele ainda está Em treinamento Embora Na revista Dos Jovens Titãs Que eu já falei aqui Que foi lançado Que agora é uma mensal Da Panini Ele apareça No grupo Nessa revista Do Flash Ele ainda está Em treinamento Ele não sabe Exatamente o que fazer Com os poderes dele Até onde ele pode chegar E o que que ele pode Como que ele pode Ajudar as pessoas Com isso Mas ele também Participa de um treinamento Não direto Não dentro do Do laboratório Mas ele está Treinando Nessa história A outra referência Que a gente tem Em determinado momento O Flash Eu não sei se eu vou Encontrar aqui Mas em determinado momento Que o Flash Está conversando Com o detetive O detetive fala Que com esses poderes Ele poderia fazer tudo Porque Poxa Ele é praticamente Um deus Que sai correndo E Pode até parar o tempo Basicamente Aí o que o Barry fala É que com grandes Que grandes poderes Trazem grandes Aí depois ele para A frase no meio Porque acontece alguma coisa Uma referência óbvia Ao Homem-Aranha E outra Outra coisa que vai remeter Ao Homem-Aranha Quem acompanha Nesses últimos dez anos Isso Eu não tinha Isso Que eu vou falar Não tinha Me lembrado nada Mas dentro da comunidade Do Arachnofã Uma pessoa chegou A comentar É que Esse arco De Todas as pessoas Tendo Todas as pessoas Da cidade Ganhando os mesmos poderes Do personagem principal Vai lembrar muito A Ilha das Aranhas Que foi uma saga Do Um arco De histórias Que o Dan Slott Fez Nos anos Acho que 2010 2011 Mais ou menos Ou foi um pouco Um pouco depois Mas No Já na década De 2010 Onde todas as pessoas De Manhattan Começaram a desenvolver Poderes aracnídeos Inclusive a Mary Jane E outros E outros personagens Lá no Arachnofã A gente chegou a A comentar sobre a saga Ou pelo menos Na retomada Que teve na Guerra Secretas Do vídeo Que eu também falei aqui Mas enfim Essa Esse plot É bastante similar Bem É uma história Ela é divertida Ela não tem Tanta inventividade Tanto brilhantismo E nem a arte Me agradou tanto Quanto ao início Dos Novos 52 Que Tava o Manapu E o Bucelato Juntos No Flash Mas ainda assim É uma história Bem interessante Bem Bem divertida Ela é divertida Ela é Ela é bem legal Eu acho que Os desenhos Eles não são tão Tão legais O Jean Domenico Não sei se é por causa Do traço Do Jean Domenico Ou se as cores Do Williamson Que dão Esse ar mais Chapado Do personagem Mas Há uns sustos Que não me agradaram O Jean Domenico Ele também fez a arte Do Homem-Aranha Noir E é bem diferente Do que Do que a gente vê Aqui no Flash Eu preferia Aquela arte Mas No geral Aqui essa parte Do Wally West Só porque o garoto É um garoto É uma Uma criança Acho que ele tem 12 13 anos no máximo Ele é super cabeçudo Meio deformado O desenho Não me agradou É No No todo Quanto aos Efeitos de velocidade Já São efeitos Mais tradicionais Ele não O Jean Domenico Não inventa roda Mas consegue fazer De uma forma Bem Bem interessante Bem É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam O vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acharam Dessa história O que vocês acham Do personagem O que esperar Desse Desse Flash Do Renascimento A volta do Wally West O outro Wally West Que também Está dentro Desse universo Dos Novos 52 E esses Múltiplos Velocistas E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos